A sensação que fica depois desse jogo, em que o Inter chega a 12 partidas sem vencer. Fale para 2.100 pessoas, Wagner Martins. Assim, Kelly, rapidinho sobre o jogo, tá? Eu acho que o jogo é o menos importante. Enquanto o Inter acha que o resultado... Os resultados estão caindo do céu, que o problema é o resultado. Não, pra mim é o menos importante, tá? Menos importante nesse momento. O Inter, em nenhum momento, foi superior ao Atlético Paranaense, apesar de sair na frente. O Atlético Paranaense pisou no estádio Beira Rio, dizendo o seguinte, eu vim aqui pra ganhar o jogo, tá? E foi muito perigoso, primeiro tempo, muito perigoso, nas costas dos dois laterais. Como é que é o nome do técnico do Atlético Paranaense, Munário? Ah, peraí. É o Interino, né? É isso, é o Atlético Paranaense, troca de técnico toda hora também. Ele espetou dois caras, ele espetou o Canobi do lado direito e espetou o Júlio... O Martim Varini. O Varini, ele espetou o Julimar nas costas do Igor Gomes e espetou o Canobi nas costas do Bernabéi. Foi um Deus nos acuda o jogo inteiro. E o Inter não foi melhor que o Atlético Paranaense em nenhum momento. Acho que tem aí, tem um tópico pra gente falar sobre o Roger. Acho que o Roger não entendeu, não conseguiu fazer a leitura certa do que pensou o adversário. E aí faltou qualidade pro Inter, né? O Inter abre a semana com o Roger trabalhando com Bustos e Vitão. O Inter abre a semana trabalhando o time, o Roger, com Bustos e Vitão. Jogam Igor Gomes e Rogel. Então, assim, fica difícil. Se comemora tanto a semana de trabalho, porque o Roger teve, né, a semana pra trabalhar. Mas ele abriu a semana com dois caras que querem sair do Inter há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias. O Inter não tem um lateral direito pra jogar uma partida do Campeonato Brasileiro. Mas não me surpreende, porque o Inter jogou uma partida de Copa do Brasil e jogou uma partida de Copa Sul-Americana sem um treinador. Então eu não tenho como cobrar lateral direito nesse momento. Não desta gestão, que demora, que repete erros, que rasga projeto, que agora quer revisitar projeto, que demite gerente de futebol, que tenta Abel Braga como solução mágica. Aí o Abel diz não. E tu não contrata o profissional pra essa função. Então há uma esculhambação. Esse é um termo muito chato, muito forte, mas é o que define bem. Há uma esculhambação dentro do clube que reflete dentro do campo. O campo não é a causa. O campo é a consequência. E quando o presidente vai pra entrevista coletiva pra dizer o Inter está com a imunidade baixa, mas nós vamos dar um antibiótico pra melhorar. O Inter tá tratando com antibiótico os problemas. É preciso identificar a causa da doença e não tratar com antibiótico. Munari, tu queria falar, eu sei que o tempo estourou, mas vou abrir mais um espacinho pra ti. Eu acho que esse ponto que o Vaguinha fala, tem aquele livro do Barcelona, do sucesso do Barcelona, que era A Bola Não Entra Por Acaso, né? Fala sobre toda a organização que o Barcelona teve pra chegar àquele sucesso na época do Guardiola. E é isso, o Inter, o campo, ele é um reflexo da má administração. O Roger, a gente vai ter um tom que a gente vai falar sobre os erros do Roger. Ontem tem o erro do Bernabéi no segundo gol, é um erro individual. A gente vai sempre achar erro. Erro do jogador, erro do treinador. O Kudê saiu porque estava errando. O Bustos que saiu era criticado porque estava errando. O Arangues que saiu era criticado porque não tinha condição física pra jogar. Mas tudo isso é um reflexo da má administração. O Inter, vamos lá, não foi surpresa a saída do Bustos. A gente sabia que o Bustos queria sair. O Mávio já tinha saído. Se sabe desde janeiro que o Vitão vai sair. A janela abriu dia 10 de julho, né? O Roheu chegou semana passada. Por que não chegou em 10 de julho o zagueiro sabendo que o Vitão ia sair? Por que não chegou o lateral quando o Hugo Mávio saiu sabendo que o Bustos ia sair? Eu gosto muito da linha do Vaguinha, quando a coisa não está bem, tu olhar a escalação do time. Tu vai ali e olha a escalação. Não está explicado. Eu olhar a escalação, não adianta. Quando a coisa não está organizada... Na última linha é a qualidade. É. Quando tu tem... Quando tu tem... É qualidade, eu concordo, Vaguinha, mas é qualidade com jogadores que ainda não... Tirando Valencia ali, o menino aquele pra mim vai ser muito bom jogador, mas ele tem 16 anos de idade. 16 anos, cara. Pô, tu botar uma responsabilidade e resolver um problema do tamanho do Inter, num guri de 16 anos, é na pior das hipóteses. Ele foi o melhor jogador do Inter. E ontem ainda foi bem. Ontem ainda foi bem. É que aí é que está o problema. O problema dele não é ele estar jogando com 16 anos de idade. O problema dele é ele não estar jogando desde o início do ano. Porque se ele começa jogando no início do ano, aqui nesse jogo aqui, ele está muito mais maduro para resolver, para definir o jogo. Ele deu o passo para o Wesley, ele foi o melhor jogador em campo. Mas ele teve uma chance para matar o jogo, para fazer o 2x0, e não estou colocando na mochila dele, tá, gente? Não estou colocando na mochila dele. Mas ele demonstrou intranquilidade na hora da definição. Se ele estivesse jogando há mais tempo, ele estaria mais maduro para fazer o gol. Talvez, e eu concordo. Só quero dizer o seguinte, quando tu olha que a tua solução é o melhor em campo, é um menino que ainda não está, como tu acabaste de dizer, e eu concordo plenamente, ele tem que ser um excepcional coadjuvante, ele não pode ser protagonista hoje. Não, não, César. Eu discordo um pouco de ti, porque quem é o diferente do Palmeiras é o Estevam, que joga, por quê? Por que joga? Mas olha a estrutura que tu tem em volta. Ok, mas a gente não está... Estou concordando. Mas a gente não está, eu não estou eliminando a questão estrutural do time, do clube. Eu não estou eliminando isso. Isso é o principal. Mas a consequência é essa. O Gabriel Carvalho tem 16 anos, está tendo que decidir jogo de campeonato brasileiro, se é o quarto jogo dele como titular. Ele tinha que estar jogando no início do ano. Por que ele não jogou? Porque entregaram a chave para um treinador, que achava que não tinha que jogar. Vamos falar então do aproveitamento do Roger Machado, que não conseguiu vencer ainda no comando do Inter. São cinco jogos até aqui. 26% de aproveitamento. A gente sabe que os torcedores já começam a olhar um pouco para esse retrospecto, ainda que muito recente. Mas eu pergunto para vocês, já está na hora de cobrar o Roger Machado ou ainda tem que dar mais tempo ao treinador? Eu acho que o jogo contra o Juventude é um marco. Esse jogo, o Roger, por conhecer o Juventude e por já estar aqui há algum tempo sem vitória, com muitos empates consecutivos, esse jogo o Inter tem que ganhar e tem que passar pelo treinador a vitória. Esse para mim é um marco. Esse jogo é no Beira-Rio? É, no Beira-Rio. É o do Beira-Rio. Eu acho que sim, o Roger tem que ser cobrado porque tem coisas que são do treinador. Ontem, o Roger pensou muito mal o jogo. Ele começou o jogo... Eu não sei se ele pensou mal o jogo, Munari, ou ele foi surpreendido pelo Atlético e depois ele não conseguiu corrigir. Não, mas é assim, vamos lá. Ele começou o jogo com três volantes, Romo, Bruno Henrique e Thiago Maia. O garoto Gabriel Carvalho aberto pela direita e o Wesley ontem com uma função de segundo atacante ao lado do Valencia. Então, o Wesley não ocupou o lado esquerdo. Quando o Inter não tinha a bola, inicialmente o Inter estava esvaziado do lado esquerdo. E aí tinha um combate direto do Canobio com o Bernabéi e as subidas do Léo Godói. O Léo Godói não era acompanhado. O Inter iniciou o jogo com esse lado esquerdo esvaziado. Um erro muito difícil de entender o que o Roger pensou. Com 15 minutos por ali, 18 minutos ele mudou e trouxe o Thiago Maia para o lado. E aí quando o Inter passa a defender, o Inter defende com duas linhas de quatro. Gabriel Carvalho na direita, Romo e Bruno Henrique por dentro e o Thiago Maia na esquerda. E o Thiago Maia acaba fazendo no lance do gol. O lance do primeiro gol do Atlético Paranaense começa com o erro do Bernabéi para o Vaguinha matar a saudade do René. A bola está com o Inter e o Bernabéi dá um passo errado. Esse é o segundo gol. Esse é o Bernabéi, é um erro individual do Bernabéi. Mas de novo é o Canobio. O Canobio é um jogador de seleção uruguaia. Então assim, é muito estranho o Inter iniciar o jogo com um lado que tem o Canobio contra o Bernabéi sem proteção. Então o Roger pensou muito mal o jogo nesse momento. Onde estava o meu zagueiro? Olha a saída de bola. Errou o Bernabéi. Agora o Thiago Maia com o El Godói. Olha o Thiago Maia, o 29. O El Godói e o lateral. O Bernabéi está demorando para voltar para a linha. Errou o Bernabéi também aqui. Mas o Thiago Maia abandonou o El Godói. O El Godói é completamente sozinho. Aí o Thiago Maia vem chegar. E foi uma opção do Roger já no meio do jogo. Ele inicia o jogo sem ninguém marcando pelo lado esquerdo junto com o Bernabéi. Quando ele coloca, coloca o Thiago Maia voltando de versão sem ritmo que é um caravento para essa função. Onde é que está o meu zagueiro? Aqui? Onde é que está o meu zagueiro? Está dando bote no meia. O César me ajuda. Mas o Bernabéi também erra demais. O Bernabéi fica esperando a bola. Não, errou. Não, não. É um erro individual do Bernabéi porque alguns jogadores do Ita parecem que não passaram pela base. Parece que não passaram no Fraudinha. Cara, um dos grandes ensinamentos que eu tive na minha vida como vida foi o que eu aprendi no Fraudinha. No Fraudinha lá. Bola não pode quicar na tua frente. Não pode deixar a bola quicar na tua frente. Fraudinha é tipo o time Mirim, assim? É, a primeira categoria de... Era o Fraudinha, nem sei se tem. É, em Osório. É, não sei se é. Não, aqui em Porto Alegre não era. Não, aqui eu comecei a escolinha aqui em Porto Alegre. Ah, tá. Fraudinha. Tá, segundo. Esse lance do Bernabéi. Outro sobe e cabeceia a bola. Outro não... Outro ocupa o espaço para o cara não avançar. Ele ficou olhando a bola. Mas o Robert ainda tem um erro grosseiro. Não, é erro de posicionamento aí. É, mas ali, por exemplo, ou tu sai para matar, ou tu não sai. O Romulo tem alguma coisa, viu? Porque se... O Romulo tem alguma coisa no pé dele que repele a bola. Tu tá rindo, mas é verdade. O Romulo tem um calo. Não, é alguma coisa. Eu não sei se o pé... O formato do pé é um pé de pirâmide. Sabe o pé de pirâmide? A bola bate e tu não sabe para onde ela vai. Pensa uma pirâmide no teu pé. Bota uma pirâmide ali na ponta do teu pé. A bola não vai morrer aqui. Ela vai bater, ou vai sair para lá, ou vai sair para o outro lado. Um jogador de futebol profissional que veste a camisa do Inter e que não consegue dominar a bola... Ele não pode ser profissional do Inter. Esse segundo gol é interessante a gente mostrar também, Kevin. Porque, olha só, o Vaguinha chama atenção para o Robert Renan. Aí é uma questão de comportamento, tá? E isso é treinamento. E aí tu vê que o time não está bem treinado, porque tem que fazer. O Robert Renan vem pressionar o jogador atletico paranaense. E olha o Thiago Maia. O Thiago Maia não pressiona. E aí dá o espaço para o lançamento. Então, ou a ordem é, perdeu a bola, vai para cima da bola, pressiona essa bola para roubar, ou corre para trás. O Robert Renan correu para frente para pressionar a bola, o Thiago Maia correu para trás. Qual é a ordem do Roger? Qual é o comportamento que ele quer? Não está bem treinado isso. E aí dá o espaço para o lançamento. A organização que... Por isso que eu fiquei muito preocupado ontem. Porque aquele... Por isso que é o Roger. Aquele sinal de organização do time contra o Palmeiras, ele se perdeu ontem completamente. Eu não vi um time assim organizado ontem. Esse é o problema. O Inter chegou no empate no... Vamos ver, né? O Inter chegou no empate lá, bola na área, cruzamento para a área. Aliás, para entrar um cruzamento na área do adversário... Ah, e o Alvaro cabeceia, né? O Alvaro que nos últimos dois jogos não tinha entrado. Então, assim, por isso que eu acho, é o momento sim de cobrar o Roger. Duas semanas livre o Inter teve para treinamento. Se a gente comparar o Inter de ontem com o Inter do jogo contra o Bahia, o Inter foi menos organizado. Então, em duas semanas o Inter regrediu. E aí o treinador teve duas semanas livre para treinar. Nosso assunto é, sim, o Inter e a demissão do diretor de futebol colorado, o Magrão. Ele que foi jogador do Inter, tentou fazer um trabalho ali também para ajudar o clube. Mas, segundo o presidente Alessandro Barcelos, não aconteceu como se planejava, como se imaginava. E por isso o Magrão foi... Peraí, 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 peraí. Parou, parou, pato de dor aqui. Apareceu essa imagem, o CCD deu pra mim. Achei que fosse eu ali. O CCD como se tivesse incluído no nome do Beira Rio. Eu olhei, mas eu não uso gravata. Meu Deus, o CCD. Nossa, você achou parecido esse? Achei que era uma montagem. É o José Olavo Bisol, minha gente. É o novo vice de futebol colorado, para quem ainda não se familiarizou com o CCD, com a imagem dele. Nós vamos ouvi-lo falando, inclusive, que não está acontecendo um desmanche no Inter. Roda aí, por favor. Não existe qualquer ambiente dentro do Internacional de desmantelamento, saída em bando, falta de apreço pelas coisas do clube. Os jogadores têm contrato com o clube, estão muito imbuídos e sabendo da responsabilidade do que está acontecendo nesse momento. Acabei de dizer que nós temos uma janela. Essa janela é boa para alguns, ruim para outros, mas nos coloca numa situação de não ser, sim, protagonista também, de outros clubes e olhar para o nosso plantel para querer contratar. Essa entrevista do José Olavo Bisol foi na sexta-feira, quando ele disse que não estava acontecendo um desmanche no Inter. E aí, no domingo, o Magrão é demitido. Tá, rapidinho sobre o que disse o Bisol, foi a primeira entrevista dele. Naturalmente, ele quer proteger o ambiente interno. Agora, não dá para ir contra aquilo que está acontecendo, ir contra o fato. O Bustos pediu para ir embora do Inter há não sei quanto tempo. O Vitão pediu para ir embora do Inter há não sei quanto tempo. Talvez ele tenha chegado agora e não tenha a informação que a gente tem. Os jogadores do Inter despertaram o interesse de outros clubes, se fosse assim, que o clube esperasse, então, para levar embora o Bustos e não tirasse o Bustos daqui na semana de um jogo, ou antes de chegar um lateral direito para jogar. Então, não é isso que está acontecendo. Sobre o Magrão, só para contextualizar, o Thiago Suman, que é um jornalista que fez um levantamento, que trouxe as informações da relação do Magrão com os empresários do Luca Drummond, centroavante, que veio para a base e que pulou direto para o profissional. O presidente falou ontem que foi uma definição, a subida dele do treinador, do Eduardo Cudê, negou que exista uma relação de empresário do Magrão com os outros profissionais da área, o Michel Reynolds e do André Pivete, que são os empresários do Luca Drummond, ou que eram os empresários do Luca Drummond. Essa situação gerou um desgaste. E, segundo o presidente Alessandro Barcelos, na última semana, com a questão do vazamento do áudio do filho do Magrão, dizendo para o empresário André Pivete que, ó, já deram um ok para eu jogar no Internacional. O meu pai, que é o Magrão, disse que está tudo certo e que falou com o presidente e que está autorizado por ele também. O presidente outro disse, eu em nenhum momento autorizei. O Magrão, na entrevista para o GE, para o Bruno Ravazzoli, para o Tomás Rames, disse que quando ele se refere a presidente, ele fala do presidente da base, que é o Jorge Andrade, aí, para mim, ali, acaba tudo que o Magrão colocou como defesa, ali, depois dessa resposta, para mim, assim... Tu chamas o Jorge Andrade de presidente? É, daí fica difícil, entendeu? Então, assim, é mais uma definição tardia. Mais uma definição tardia. Se a avaliação era de que o Magrão não funcionou no cargo, ele foi demitido como justificativa de que ele enfraqueceu nas últimas semanas por conta desse episódio. Sabe? Então, é tudo demorado no Inter. Tudo demorado no Internacional. Então, é difícil. E agora, quando vem o profissional para substituir o Magrão? 2025? É, dois pontos aí. O Magrão vai ter que explicar melhor essa situação. O Inter teve uma mudança na base. O assunto Magrão termina com a demissão dele. Ele não precisa explicar. Não, não. Infelizmente, ele vai ter que explicar a carreira dele, se ele quiser seguir sendo executivo de futebol. O Magrão tem uma história no clube, né? Como jogador. É um ídolo da torcida. Ganhou a sua americana. Eu acho que ele tem interesse em explicar isso. O Inter passou por uma mudança na base recente, que o antigo gestor da base, o Grossi, saiu. E um dos argumentos era de que ele não tinha uma boa relação com empresários. Depois disso, o Inter passou a contratar jogador de 20 anos para o Sub-20, né? Que, em vez de formar o Inter, agora contrata jogador de 20 anos para reforçar o time Sub-20, né? Por que faz isso? Por que relação é essa? Por que o interesse é esse nessas contratações? E o áudio, é claro. É o filho do Magrão falando que teve autorização para vir para o Inter. Então, é difícil a gente discutir com o áudio. Gente, muitos comentários por aqui. Só queria sobre o Magrão. Desculpa. O Magrão, ele tem um episódio, no ano passado, que eu considero muito grave. E eu estou falando aqui de procedimento do cargo dele. Que foi aquela briga pública, na beira do campo, com o Valencia. Antes do Valencia estourar como ídolo do Inter, né? Eu acho que foi logo no início do Valencia, né, Vaguinha? Contra o Corinthians. Eu não lembro contra quem é o Júlio. É o terceiro e quarto jogo do Valencia. Pública, eles trocaram empurrões na beira do campo, na frente de todo mundo. Eu não sei até que ponto. Essas histórias que o Valencia contou, do enfraquecimento dele, e que são graves. Eu não tinha conhecimento, eu não vi esse áudio e tal. Não conheço a história e também não tenho nenhum interesse em conhecer. Mas aquele episódio ali, ele tem truculência no vestiário. Aquele episódio é um pouco a cara de como esse vestiário deve ter sido gerido, entendeu? Aquilo ali não é comum. Não é comum. Dentro do campo, dentro do vestiário, eles se pegam, tá? Mas na rua não, né, Vaguinha? Porque na rua tem que tirar a explicação, né? Na rua não. E assim... E ali foi ruim. Aquele episódio. Eu não sei até que ponto aquele episódio não tem repercussão com esse ambiente que o Vaguinha tá falando do cara não ir festejar o gol, de não ser uma coisa tão fechada. Eu não sei se aquele tipo de truculência acaba gerando esse tipo de problema dentro do campo.